Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Rosa Amaral Relíquia de Santa Catarina. Aqui ainda no Balneário Ilhas, aqui encontramos uma canoa de um tronco só. Entre várias canoas, eu acho que esta é a única. Esta é bem primitiva. Realmente é só esta. Esta é bem grande. Interessante esta canoa. Isso é uma doença. Espero que vocês tenham gostado, pessoal